Faz uma comparativa depois de tu usar, pode ser? Uhum. Fala. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Alex Jonas e hoje eu tô com um convidado especial que tá me imitando aqui. Hoje eu tô com um mamute, certo? Bem, eu trouxe ele aqui, ele também faz parte do mundo da tecnologia, trabalha com isso todo dia, gosta bastante também de novidades e coisas... como é que eu posso dizer? Tecnológica. Tecnológica, é tudo que envolve tecnologia e a gente tá por dentro. Hoje eu trouxe ele aqui porque ele comprou algo que a gente chegou a testar na campus, ele também tava na campus, inclusive alguns vídeos foi ele que filmou. Ah, e hoje a gente tá aqui pra testar essa coisa. Ele é um Cardboard? Isso, é o Google Cardboard. Ele é... o original, o Google Cardboard, é 100 reais. Eu comprei esse aqui e fiz alguns... Algumas alterações? Alguma personalização, por isso que ficou meio assim. Assim. Mas eu paguei 10 reais importado diretamente da China. Da China. O Google Cardboard, ele tem a personalização do Google mesmo. Esse aqui veio bem sequinho, só o necessário. Só o necessário, que são as lentes. Esse aqui vem junto, né? Não. Esse aqui não veio? Esse elástico de cueca eu tirei de uma lanterna, de cabeça. Ah, tá. Ainda bem que você falou que foi de uma lanterna de cabeça. Eu quase pensei que era de uma cueca mesmo. Esse aqui, ele trabalha de um jeito... Não trabalha. Ele funciona com um aparelho, com um dispositivo móvel, né? Com, no caso, a gente vai usar... Um Sony Xperia Z2. Exatamente. Eu queria utilizar o meu celular, mas ele não tem um giroscópio. Não é pra zoar, cara. Ele não tem um giroscópio, que é o que necessita pra funcionar nesse aparelho. E é recomendado uma tela acima de 5... 5 polegadas. 5 polegadas, exatamente. Como você já deve ter notado, o que ele altera aqui, a gente já tá capturando a tela ali atrás. Então, a gente tá usando o site Mobzen. É Mobzen, né? Isso. Mobzen, junto com o aplicativo que é instalado no aparelho, a gente consegue capturar a tela em... Praticamente em tempo real, né? Isso. Com pouco atraso, que é o delay, existem vários aplicativos. Esse aqui é apenas um, da Fiberon. Então, eles têm o óculos deles mesmo. Ah, esse aplicativo seria pro óculos. Isso. Mas funciona em qualquer óculos. A gente chegou a um vídeo lá na campus, eu não sei se eu mostrei em vídeo pra vocês, que era praticamente esse do cardboard, só que era todo em plástico, já pronto, né? Existem vários aplicativos. Esse aqui é um que tá dentro de um carro de corridas, sendo pilotado por um boneco de testes. Tem outro que é uma montanha-russa, o clássico. E um que eu gosto muito, tu tá num... Barco viking? É tipo barco viking, só que é o kamikaze, que ele faz o look... Ah, ele faz o... Ele tem problema de labirintite, então, às vezes, não é muito interessante, tá? É fobia de labirinto, pra quem não sabe. Agora ele vai colocar o óculos e a gente vai testar. Vocês estão vendo exatamente o que ele tá vendo? Pode ser que tenha um delay ou até mesmo algumas travadinhas. Travas. É, travadinhas porque ele faz a conexão via Wi-Fi pra nossa tela, certo? Não é nem um cabo, se fosse cabo, era um pouco mais rápido. Esse jogo, ele é muito legal porque tu pode jogar com o cardboard e sem o cardboard. Primeiro eu vou demonstrar como seria ele sem o cardboard. Então, ele é a tela inteira. Vai... Então, se tu não tem o cardboard, tu vai poder jogar ele com o giroscópio. Com o... Um detalhe muito importante, o giroscópio. O giroscópio é muito importante. Quem quiser comprar um Zenfone 5 pra jogar isso, não pode, tá? O meu Zenfone 5... Eu fiquei muito decepcionado, mas eu acho que tem vídeo já e até conversores que, tipo, eles pegam o vídeo e transformam pra tu poder assistir em... Com o Oculus Rift. Agora eu vou fazer a demonstração com o... O cardboard. Ele até ensina como... Colocar. Aí isso é um pouco diferente dos outros. Ele não tem aquela lupa que os outros têm. Isso é interessante. Bem, agora ele tá controlando como se fosse um Oculus Rift. Certo. Vocês tão vendo a tela... Eu vou dividir a tela, né? A tela onde ele aparece, pelo menos um pouco. E a tela onde ele vai estar... Com o que ele está enxergando, né? A interação... Tem esse bolinha aqui. Aí tu vai... A interação é unicamente com... Olhando pro item que tu quer... Utilizar. Então, no caso, eu quero pegar a chave ou olho pra chave. Eu quero usar a fechadura. Eu olho pra fechadura e escolho a chave. Tudo só com o poder da visão. Na campus a gente teve contato com o Oculus Rift. Eu nunca tive contato antes da campus, né? E lá eu testei por duas vezes. Um jogo feito em Unity. E outro... Esse aqui aparentemente parece ser feito em Unity. Mas enfim... Prosseguindo, né? Os desenvolvedores aí que estão querendo... Desenvolver pra Oculus Rift a Unity também tem essa proposta, né? Então, é basicamente isso. Além desses jogos, tem muitos outros, né? Na Play Store tem bastante? Como é que tá? Na Play Store tem bastante aplicativos. Mas... Não só de jogos, né? Não só jogos. Tem aplicativo pra tu visualizar como se fosse um cinema. Só que... Não são tão bons. Então... Tem que ser aprimorados aí. Tem o próprio do Cardboard da Google, né? Tem alguns aplicativos assim. O interessante seria cada um programar o próprio... O próprio aplicativo em Scratch. Scratch, pra quem não conhece, já que ele citou... Vamos falar aí que a gente já citou programação aqui. Scratch, ele é um... Como é que eu posso dizer? Ele é uma ferramenta de ensino pra desenvolvimento. Exatamente. Pra desenvolvimento de lógica, né? E de programação. Inclusive, você consegue mesmo programar nele. Claro que são joguinhos. Sabe aqueles joguinhos em Flash? Você consegue fazer nele algo bem parecido. Porque ele tem as estruturas que é usado na programação. O Scratch é algo bem interessante. Pra quem talvez não entende muito de programação e quer começar, o Scratch é um bom programa pra você baixar. Ah, e ele é gratuito, né? Totalmente gratuito. Aí tu sai pro Windows XP quando tu termina o puzzle. Bem, esse é um jogo mais rapidinho, né? O Ocção... Esse é o que mais tem interação que tu tem, né? Que é o mais secundário. Os aplicativos que eu tenho, esse é o mais interativo. E eu não tenho mais aplicativos aqui pra mostrar. Eu vou acessar a Play Store e mostrar. É bem simples, só precisa digitar VR e pesquisar. Que é Virtual Reality. Aí tu vai em Mais. E tem essa infinidade de aplicativos pra... Eu sou... Bastante. Bastante. Tudo isso aqui é Cardboard. Então tem Mina Fantasma. Tem até jogo com a Minecraft em... VR. VR. Tem os programinhas de cinema. Esse aí que eu tô comprando é o Wish. É o Wish, né? É o Wish. O Wish é um site de compras da China. E tu encontra vários... Vários itens interessantes. Inclusive o Cardboard. O Cardboard. Bem, ele já mostrou, mas eu vou mostrar de novo aqui. Olha aí como é que é o negócio. Aquele que a gente viu na Campus, eles estavam abrindo empresa. Porque essa Campus que a gente foi a... Esse ano, né? Foi esse ano. Eles deram pra startups, né? Sim. Ele falou em 100 reais, né? Isso. Tu pode comprar um em plástico, pronto, com elástico... Completo pra usar. Só vai precisar, no caso de um celular de 5 polegadas ou mais. 5 polegadas com um giroscópio. Muito importante precisar. Então, o valor de um pronto profissional, bem melhor do que só papelão, o valor dele é 100 reais. Até um tanto acessível, não muito salgado. Pra quem quer ter uma experiência interessante. Interessante. Igual a do Oculus Rift. Porque eu usei o Oculus Rift em Itapema, Santa Catarina. Tinha uma barraquinha lá, muito interessante. Eu usei na Campus Party ou Oculus Rift e uma adaptação como eu fiz aqui com o Cardboard. Dos dois, eu não senti diferença. Então, é a mesma coisa. Quem quiser usar o Rift, pode comprar esse aqui sem problema, que vai ser a mesma experiência. Então, beleza, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha aqui embaixo. Se inscreva também aqui no botão um pouco mais pro meu lado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu!